E atenção, atenção, fotografias comprovam, com o passar do tempo, cães e seus donos vão se tornando gêmeos univitelinos. Quem já não andou na rua e ficou na dúvida de quem levava quem na coleira? Está aberto o Portal Utopia. O fenômeno da paridade transparental canino-humana foi comprovado não pela ciência, mas por um fotógrafo. Ele que quando criança levava para casa todos os peixinhos abandonados encontrados na rua, pode ser considerado hoje o São Francisco de Assis da fotografia animal contemporânea. O nome dele é Gerard Gethens. Gerard Gethens mora em Londres e é autor da série fotográfica que investiga semelhanças físicas entre humanos e caninos, intitulada Do You Look Like a Dog? Off. Quem tem pescoço vai a Roma ou pra que esse pescoço tão grande? Pra ser acarinhado melhor. A bela e a fera, só não dá pra saber quem é quem. Amélia e Artemis lutam juntas contra a ditadura das lisas, ou o amor em tempos de frise. Sophie e Percy, quando pugs e punks se encontram. Essa é a história de Jessica e Buddy. Buddy costumava colorir seus cachos de rosa, azul, às vezes lilás. Mas a exemplo de Jessica, Buddy não vê mais sentido na tinta. Ele agora assumiu seus brancos. Buddy e Jessica passeiam pelas ruas de Londres empoderados e passam muito bem. Obrigada. Adam e Doug. Doug não é nenhum São Bernardo, mas se amarra num conhaque. Adam vive sendo confundido com o cão e é obrigado a pagar as contas que o sósia beberrão de quatro patas deixa sempre penduradas. E para conseguir dos cachorrinhos a pose perfeita, Jared apela para os mais baixos artifícios. Nesse duplo perfil impecável, o clique só foi possível porque na bochecha oculta do homem estava adesivado um pedaço de queijo cheddar. E o cheddar deixou o Blue Terrier hipnotizado. Foi. E para conseguir dos humanos o efeito desejado, não basta ter cabelos. É necessária toda uma equipe para fazê-los voar. Momento curiosidade. Você sabia que um dia, durante um shooting, um cachorro confundiu um tripé com um poste? O pior é que depois desse momento, todos os cachorros que entraram no estúdio acharam deselegante ignorar o poste. Ó, Serguei e Spike. Quando Serguei está sem saco, Spike vai em seu lugar nos compromissos. E o mais incrível é que ninguém nem nota a diferença. O cão já assinou até contratos. Já essa dupla não reconhece os amigos, erra as ruas, bate com a cara no poste, orientação prejudicada pela franja. Parece que nem o Waze dá jeito. Afinal, para se usar o aplicativo, é preciso saber onde está o celular. François tenta disfarçar, mas está na cara que se sente eclipsado pelo amigo peludo. A missa de Antoine, o bulldog francês, é a favorita da paróquia. Foi. Barry e Bubbles, esse duo é um doce, ou quem vê cara não vê coração. Esse parzinho parece fofo, mas vive se estapeando para ver quem é o mais meigo. Charlotte e Gaspar dividem tudo, cama, teto, personal e até o penteado. Harry e Hayden. É, amigão, a vida é osso. E se, por acaso, você pensou que esses dípticos transespécie dariam um jogo de cartas bacana, você pensou certo. Do You Look Like Your Dog foi lançado recentemente como um jogo de memória em formato de cartas e já está sendo comercializado pela internet. E o estúdio de Gerald Gathings não é frequentado apenas por cachorros, não. Além de au-au, tem miau-miau, piu-piu, oink-oink, i-o-i-o, quen-quen, cocoricó, além de cobras e lagartos. E é isso, pessoal. Lembrem-se, o mais profundo é o cão. Foi. Utopia é um lugar que não existe. Eu sou Alessandra Colassante. E você? E você? Qual é a sua utopia? Eu sou Alessandra Colassante.